Já tem avisado. Vai dar... Ele registrou as aulas de matemática, Tinha? Vai dar o conteúdo dele em inglês. Vai ser em inglês. Vocês terão em inglês. Se tiveram hoje, terão em quinta e sexto. Para poder finalizar o livro. Agora nós vamos à última disciplina do dia, português. Nós vamos fazer a apresentação das árvores. A tia pediu para nós desenharem as árvores. Não foi a árvore de Natal no caderno. E eu vou chamando aqui na ordem. E vocês... Caderno. Eu vou pegar o filme. O caderno. Caderno. Tia. Minha mãe achou a minha árvore. Então, com o livro que eu pensei... Está em inglês. Eu entendi o filme de Natal. Você vai já... Você vai já desenhar. Aí você vai chamar na ordem. Não vai nem chamar não, mãe. Vou pegar aí. É mesmo. Depois... Eu vou chamar na ordem. Vamos logo organizando aí. Pegando o caderno. se... Se tinta e cê só vai ter aula de inglês para ela... Tem microfone ligado. Vamos desligar os microfones. Tem microfone ligado. Olha aí, tia. Ô. Tita, que amanhã só vai ter aula de inglês. Na aula de matemática, sim. Nas outras, não. É comigo normal, viu, Murilo? Viu. Na aula de matemática, o professor vai encerrar o conteúdo dele. Vamos lá. Deixem os microfones desligados, que a tia vai chamando na ordem. E vocês vão fazendo as apresentações. Vamos lá. O José. José. Oi, tia. Mostre a sua árvore de Natal, José. Tá. Olha, gente. José, quais foram os enfeites que você desenhou? Um bolinho... Um... Desenhou o pisca-pista. Desenhou o pisca-pista e as bolinhas, né, José? O Zem fez. Muito bem. Ficou linda, viu, José? Uhum. Arthur. Oi. Mostre a tua, Arthur. Ô, tia, eu não fiz no caderno, tá? Porque tem aquelas linhas, azul. Eu não gosto desse ano. Obrigada, Arthur. Olha! Apresente só a árvore, Arthur. O que foi que você fez? Eu fiz... Eu fiz... Pisca-pisca e algumas estrelas. Estrelas. E decoração. Muito bem, ó. Além da árvore, ele ainda fez uma decoração, né? Com presente. É um instante, né, Arthur? Perto? É. Muito bem, Arthur. Ficou linda. Bem colorida. Muito bem. Isabelle. Oi, tia. Oi, tia. Boa, tia. Tá aqui, tia. Dá pra ver? Dá. A presente. Eu coloquei balinha, a estrela e pisca-pisca. Faltou uma coisa. O que foi que faltou na tua árvore? Colorir. Tá. O principal, viu, Isabelle? É porque tá muito preguiça de colorir. Não, não pode não. Nós já falamos sobre essa palavrinha aí, ó. Essa palavrinha que você acabou de mencionar não é legal. É preguiça. De jeito nenhum, né? Hoje eu pinto. Tia, quando eu vou fazer o dever. Hoje eu pinto. Tá certo. Aí você me manda a foto, viu? A tia vai ficar esperando. Tá. Caléu. 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 Oi, tia. Tua vez, Caléu. E apresentar a árvore. Olha. Caléu, a impressão minha, ou você colou? Fez colagem? Colagem? Colou. O papel não colou. Colou o papel de, o papel, o papel que brilha. Que brilha. Ficou linda, viu, Caléu? Bem diferente. Olha aí a árvore do Caléu, ó. A tia pediu pra usar toda a criatividade. E o Caléu desenhou a árvore e ainda colou papéis coloridos, papéis que brilham. Um presente. Muito bem, Caléu, ó. Amei, viu? Ficou muito linda a sua árvore. Bem diferente. Obrigada. Ô, tia, eu terminei de pintar a minha árvore. Eu posso mostrar ela? Já? Já. Mostra. Tá quente. Viu, ó? Como dá outra vida a árvore, a pintura. Muito bem. Maria Rita. Maria Rita. Tia. Oi, tia. Tua vez. Ei, tia, eu esqueci de pintar. Já mostra enquanto eu te aviso. Ok. Quando você terminar, você avisa, viu? Viu. Depois da Maria Rita, é o Ângelo. Ei, tia, eu vou ali no banheiro. Certo. Ângelo. Oi. Mostra a tua, Ângelo. Muito bem. Faltou alguma coisa, não foi, Ângelo? Foi. Faltou o quê? Pintar. Muito bem. Pintar. Tia vai ficar esperando. Falta da vida a árvore. Fazer um lindo colorido. Jennifer. E eu vou fazer hoje mais tarde, eu te envio. Tá certo. Vou ficar esperando. Johanna. Oi, tia. Tua vez. Apresente a sua árvore. Foi o que você fez, Johanna? Eu desenhei os pisca-pisca. Fez as bolinhas e fiz alguns bonequinhos. Eu fiz o Papai Noel. Dois bonequinhos de Papai Noel. Linda. Eu fiz o desenho aqui embaixo. Fiz o azul. Muito bem, ó. Bem colorida. Ainda fez os presentes. Muito bem, Johanna. Amei. Obrigada, tia. Caíque. Caíque. Caíque, sua vez, Caíque. Passar para o próximo. Caetão, responde. Larissa, eu gostaria muito de ver sua árvore, mas não tem como, né, Larissa? Maria e Azaf. Maria e Azaf. Maria, a tatuá, Maria. Presta atenção, Maria. Maria, a tia tá falando. Falta só pintar. Falta pintar. A tia é uma tampa. Desenhou, não? O asado. O asado. Minha câmera deu certo. Olha só. Vai desenhar ainda, Marcia. Tia, a câmera deu certo. E na foto apontar ainda? Não apontar ainda. Eu não sei. Depois, para a Mara mandar foto. Vê os dois. A tia vai escrever. Ah, não sei se a minha mãe dá as coisas. Larissa, vamos aproveitar que a sua câmera deu certo e apresente a sua árvore. Fale aí o que foi que você fez, Larissa. O microfone da Larissa não deu certo, mas vamos lá. Larissa, Larissa fez bolinha. E eu fiz o fisca-fisca aqui. Aí também fiz as bolinhas. Aí duas pontinhas aqui do coração. E os presentes embaixo. linda, 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 viu Larissa? Muito bem. E a estrela aqui. E a estrela, ó. Perfeita, viu Larissa? Uma vez, Sofia. Vou me apresentar. São, de sono, de pé. E aí, o que você apresentou? Pisca, pisca, bolinha. Árvore. Os presentes de baixo. Estrela. o Papai Noel andando na arena entregando os presentes e um boneco de neve e as estrelas. Olha! Além da árvore, né? A Sofim ainda desenhou o Papai Noel entregando os presentes para as crianças. Muito bem, Sofia! Parabéns! Obrigada, tia! Murilo! Tô aqui, tia! O presente é a sua, Murilo! Peraí, tia! Só virar aqui o caderno e eu vou amostrando aqui! Eu vou até até aqueles que você enrola na árvore! Tô tirando! Fez bolinhas, pisca, pisca! Não foi, Murilo? Fez um boneco de neve! Fez a guirlanda! Aquele bicoleitinho também! Exatamente! O Murilo fez uma árvore bem criativa e bem colorida! Ficou linda, viu, Murilo? Obrigada, tia! Tia, eu terminei de pintar! Eu também! Mostra, Maricita! O que você fez? Eu fiz a minha árvore meio torta, sem querer! E as bolinhas aqui do lado, que eu queria botar dentro da árvore, tá os pisca-piscas! Aí eu botei aqui, do ladinho da árvore, aí do lado eu coloquei alguns presentes e pintei! E a estrela aqui, que ficou meio feinha, mas... Tá linda! Não tem nada feio aí, não! Tá linda, ó! Tá vendo? Não, porque a estrela ficou forte aqui! Ó, o colorido, ele dá um... melhora muito o nosso desenho, ó! Ficou muito bonito, viu, Maria Rita? Terminou, Ângelo? Terminei! A presente! Olha, agora sim! Tá vendo aí, ó, como fica mais bonito, mais elegante, com o colorido? Fez bolinha... E o do Angelo não conseguiu testar tudo preto! Eu vi! Muito bem, Ângelo! Obrigada! Agora... é o Pedro! Pedro! Oi! Mostra a tua, Pedro! Oi! Pude apresentar a tua árvore! Pedro! E tu? A professora está ouvindo! Fale aí, Pedro! O que foi que você desenhou além da árvore? As bolinhas, laços, uma estrela e presente! Muito bem! Ficou linda, viu, Pedro? Parabéns! E a ponte... Depois do Pedro, é o Samuel! Samuel! Oi, tia! Mostra a sua, Samuel! O que é, tia? A árvore de Natal, que eu passei segunda-feira! Eu não sei, não! Pois eu vou... Eu vou querer ver, viu? Você faz e vai me mandar foto! A tia passou segunda-feira! Eu não sei, tia! Eu não sei, tia! O que é, tia? Porque eu estava na casa de perigo! Eu não sei! Mas teve ontem também! Viu? Você só não assistiu aula na segunda! Nós estamos na última semana! Vocês estão sendo avaliados! E vocês precisam fazer as atividades! Vou ficar esperando, viu, Samuel? Yara! Yara! Tia, eu estou aqui! Espera ainda que na minha câmera ainda está ligando! Pode apresentar, Yara! Diga aí o que foi que você fez! Tia, eu não sei se dá pra ver direito, hein? A árvore, ela é muito grande! Tia, eu não sei se dá pra ver direito! Tia, eu não sei se dá pra ver direito! Tia, eu não sei se dá pra ver direito! Eu não sei se dá pra ver direito! Tia! Tia, você mostra a minha ave de Natal da vida real, não do desenho! Pode! Deixa só a tia terminar aqui os desenhos! Aí você mostra, viu, Ângelo? Só um instante! Pra dar tempo pra todo mundo apresentar! Vitor! Vitor! Mostra a sua, Vitor! E a presente! Vitor! Vitor! Foi o que você desenhou, Vitor! Você desenhou duas árvores, foi, Vitor? Uhum, duas! Duas! Tá aqui uns presentes e essa estrela aqui! Muito bem! Ficou linda, viu? Muito bem! Faltou o Isaac! Isaac, Isaac! Eu? O presente é a sua! Tá bom! Tchau! Tchau! Aí fala o que você desenhou, Isaac É presente Eu só desenhei Não sei Eu Fui um monte de presente Uma estrela em cima E tipo umas fichas de aniversário Com o nome daqueles Com o nome Cartão, né Isaac Não, tipo umas fichas Ah, eu sei Muito bem Eu vou ter as fotos Eu já vi até uma árvore de Natal Ó, só quem faltou apresentar Foi o Kaique Kaique tá na aula, mas eu chamei Não respondeu É o Kaique E o Samuel É que eu não sei a página desse dever E ontem eu não me lembro de ter feito Pois faça que a tia vai querer ver, viu Kaique? Eu passei segunda-feira Árvore de Natal Agora eu queria que o Ângelo mostrasse a árvore dele Que ele pediu Pra gente continuar aqui Ângelo Ângelo Eu vou mostrar aqui Olha que linda Tem uma estrela, né Ângelo E vários enfeites Muito linda a sua árvore Oi, Maria Eu já terminei de pintar Pois mostre Eu terminei, sim, amigo Pode mostrar os dois É que eu queria fazer umas coisinhas Pra... Olha Muito bem Tá vendo, ó? Que quando dá um colorido fica bem mais legal Eu fiz o nome Feliz Natal Olha, muito bem, Maria Sim O Azar Só faltou é pintar Só faltou pintar, mas fez Muito bem, viu Azar Olha, papai Eu também fiz o Natal Agora a tia vai explicar aqui, ó Na página 186 Sobre o verbo Todo mundo acompanhando Que a tia vai explicar Verbo Tem um pequeno texto A borboleta Sobre a flor Pousa atenta Repousa E se alimenta Se encanta E encanta Seus azuis Tem microfone ligado Depois levanta O seu voo Em volta Num raio de luz Aqui é como A borboleta voa Como ela pousa Nas flores No texto No texto A borboleta As palavras que estão em destaque Vocês vão escrever abaixo São três palavrinhas que estão em destaque Elas estão com uma cor diferente Qual é a cor? Quais são essas palavras que estão em destaque? Quem sabe me dizer? Só são três Três palavrinhas Repousa Encanta Levanta Muito bem, Vitor São essas três palavrinhas que o Vitor acabou de falar Vocês vão escrever aqui na linha abaixo Repousa Repousa Encanta E levanta As palavras que estão em destaque No texto É pra casa É tia Isso Você pode classificar como verbo Verbo é a ação que nós estamos fazendo nesse momento O que é que nós estamos fazendo nesse momento? Quem sabe me dizer isso? Estudando Muito bem, Jorana Estudar Estudar é um verbo É uma ação que nós estamos fazendo Verbo é ação que você está falando De estado Ou de fenômeno da natureza Os verbos são apresentados em três Deixa só a tia concluir aqui, senão não dá tempo O presente Que é o que nós estamos fazendo agora Não, deixa eu falar Ou o pretérito Que é uma coisa que já aconteceu E o futuro Que é uma coisa que ainda vai acontecer Oi, Maria Rita Nada Eu ia dizer que estava dando interesse Para a gente Toda hora Ah, sim O presente A ação que está acontecendo Como você acabou de falar O que vocês estão fazendo agora Que é estudando O pretérito Que é a mesma coisa do passado É a ação que já aconteceu Que o futuro E o futuro É o que ainda vai acontecer Aí em casa Vocês vão fazer A página 188 E a 189 E a 189 E amanhã Nós já vamos corrigir essa tarefa Então façam a atividade Tem muita criança ainda Que não está mandando fotos Das atividades realizadas Então vocês não esqueçam Vou deixar todas as atividades no grupo Fiquem com Deus E até amanhã E amanhã Tchau 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 Até amanhã Tchau Tchau Feliz Natal Tchau Tchau Tchau